velho, mano, velho, sério, esse canal aqui ó, é muito top, comendo se inscrever e o servidor de escode, o canal dele vai ter, só porque o cara divulgou o meu canal e com retribuição eu vou colocar o canal dele na descrição e falar que é muito top, servidor dele na descrição também, meu twitter, não, twitter, não é teu twitter, eu vou deixar meu discote na descrição, entre os dois, senão uma batata vai te comer.